Eu não acredito que eu estou fazendo isso Ainda perdeu a máscara dela Ainda perdeu a máscara dela Você vai fazer o que? Você vai fazer o que? Você vai ficar carregando? Gente, o espaço na piscina tá... Meu Deus, sai! Fala meu cifre, tá começando mais um vídeo aqui neste canal que vocês tanto amam E gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem Já passou o efeito da vacina que eu tinha tomado? Gente, eu tomei uma vacina da gripe que me derrubou, pra quem não sabe Não sei E já tô melhor E aí gente, nossa, olha como tá movimentado Boa, o que é aquilo? Gente, desliga Olha quanta gente que tem lá Não sei se vocês conseguem ver daqui, ó Ah, é uma igreja, lógico É óbvio, né gente? É óbvio que vai ter gente dentro da igreja, né? Quem você tá me olhando? Hein? Mano, essa gata mordeu o meu amigo, tá? Ele esteve aqui e ela mordeu o meu amigo, vocês tem noção? Ele tava passando Ela mordeu a perna dele, gente Cara, ele quase chutou ela Ai gente, é só pra rir Galera, se tu gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like Se inscrever no canal E ativando as notificações Pra não perder nenhum Nossa, esqueci Como é que fala? Nenhum Vídeo deste canal Ah, lembrei Nossa, mano Minha cabeça tá em outro mundo aqui E gente, ó Deixa o like mesmo Deixa o like, gente Não vai te custar nada É só clicar aqui, ó Clica no likezinho Não vai custar nada, gente E clica no inscreva-se também, tá? Porque eu sei que tem gente, ó Que vê o vídeo inteiro E não se inscreve Aí não dá, né? Gente, vocês lembram que o palhaço esteve aqui na minha casa? No vídeo anterior Não anterior Eu acho que no anterior Anterior, se eu não me engano É que eu tirei a máscara dele Só que, na verdade, não era o palhaço E ele deixou a máscara aqui Ele é meu amigo Ele comprou uma máscara igual a do palhaço E ele deixou a máscara, gente Aqui comigo E o que eu tava pensando? O que eu tava pensando? E se eu invadir o apartamento da Vanessa Vestido de palhaço, mano? Ela vai surta Gente, eu vou fazer a mesma coisa que o meu amigo fez comigo E, cara Só que com a Vanessa, entendeu? Cara Eu não quero nem ver qual vai ser a cara dela Certeza que ela vai tacar uma panela na minha cara, mano Isso é certeza Gente, deixa eu ver se... Cadê a máscara? Tá aqui, ó Gente, se liga Eu vou vestir isso aqui Nossa Tem um maior cheiro de podre Sei lá Acho que é um... A química Gente, não sei Tô me arrumando já aqui pra ir E, cara Fica até o final desse vídeo Que eu tenho certeza que vai dar ruim Gente, se liga Olha que bizarro Não sei nem como é que bota isso, mano Nossa, gente Olha isso Mano, tu dá mó medo olhar pela câmera Só faltou a jaqueta Peraí Eu tô falando alto Eu não sei Porque tá dando eco no meu ouvido Por causa da máscara Nossa Não dá nem de respirar direito aqui, mano Aí, ó Gente Eu vou assim Quero nem saber Será que ela vai me reconhecer, gente? Mano, por que que eu faço essas coisas? Certeza que eu vou matar ela do coração Gente, eu acabei de chegar aqui no apartamento dela E, tipo, eu tenho que dar um jeito de entrar Ela não sei como que eu vou entrar Acho que eu vou esperar alguém Entrar pra eu entrar junto Porque, tipo, eu tenho que ligar pra ela Pra ela liberar Então, gente Não sei o que que eu faço Ó Tô aqui na frente Vou esperar alguém, gente É o jeito Consegui entrar Deu certo Tô aqui no levador agora Mano Deu certo Eu espero que ela esteja em casa Eu acho que ela tá em casa, gente Porque ela postou um story E eu vi que ela tava em casa Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar ali Já botar roupa E bater na porta É o jeito Ai, gente Tô chegando no andar Tô ficando nervosa Será que vai dar ruim? Gente, pelo amor de Deus Já vai deixando o like, tá? Deixa o like Que eu sei que vai dar ruim Eu tenho certeza Ai, gente Cheguei, cheguei Bora, bora, bora Vamos, vamos, vamos Gente, já tô aqui na porta do apartamento dela Só que, tipo, tá muito na porta E, um pouco mais sabe arrumar, gente Peraí Não posso fazer muito barulho Pra não chamar atenção Gente, certeza que ela já vem reconhecer Só pelas pernas, mano Ela reconhece de longe Só pelas pernas Não acredito que eu tô fazendo isso Eu vou deixar Eu vou deixar a mochila aqui mesmo A porta tava aberta Gente, a porta tava aberta Gente, não veio ninguém me atender Eu acho que elas tão dormindo Oxi Gente Não tem ninguém Não tem ninguém em casa Como assim? Como assim não tem ninguém em casa? Não tô entendendo Será que elas desceram? Não, gente Eu acho que elas desceram pra fazer alguma coisa Porque, ó O seu ar da Vanessa Tá aqui Carregando É o da Isa Tá aqui, ó Gente Eu acho que daqui a pouco elas vão voltar Já sei como fazer Eu vou esconder a câmera, galera Eu vou esconder a câmera E quando elas chegarem Eu vou assustar elas Nossa Vai ser muito top Já escondi a câmera Agora eu vou pegar a máscara Peraí Mano Eu vou me esconder atrás da mesa Porque assim que elas chegarem A porta é ali, ó Eu já vou dar um susto Eu já vou pular nelas Então, bora Gente, meu Deus Vai dar ruim Seis horas e meia depois Ainda perdeu a máscara dela Ainda perdeu a máscara dela Você vai fazer o que? Perdoa Não sei se você vai ser agora carregando Nem vai ficar carregando Gente, o espaço na piscina Meu Deus Sai, foi Sai Sai Como que ele entrou aqui, Isadora? A gente deixou a perna Vai abrir? Isadora Vai embora Vai embora Vai embora Sai 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 Vamos falar O que que tu quer aqui Sai Isadora Sai 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 Ele vai se atacar Ele vai atacar Ele vai jogar negócio na gente É É Por favor Não 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 Ele era o palhaço o tempo todo Gente, como assim? Eu não era o palhaço o tempo todo Eu tô travando vocês, ó Tá gravando Também Nossa Se fosse o palhaço de vermelho Eu ia descobrir quem era Como, Isadora? Você não pode fazer isso O meu amigo comprou uma máscara Igual, vocês não viram o vídeo que eu gravei pelo canal? Não Eu tô chocada Gente Elas não viram o vídeo Elas não acompanham o meu canal? Né? Aí não sabem Leva o susto à toa Conta o que eu acho de verdade e eu já descobri quem era Verdade Eu não quero essa brincadeira não Não, não quero, eu quero no chinelo Não quero mais brincar disso não Gente, ela ficou brava Eu vou desligar aqui Galera, ela tá indignada aqui no sofá ainda Ela não acredita como que eu entrei Eu tive que explicar a história toda que vocês já sabem Ela não acreditou ainda Não caiu a ficha, mano E aí? Mano, olha isso É muito assustador, cara Não, não queremos Gente, ó Eu só fiz isso Porque vocês pediram Vocês comentaram no último vídeo Aí eu fiz Tudo que vocês pedem lá pra mim Eu faço, gente Então comenta ideias de vídeo O que eu vou fazer Trollagens, tudo Viu, ó A culpa não é minha A culpa é dos fãs, tá, ó A culpa é dos fãs Gente, ó Esse foi o vídeo Ah, ela gostou sim Ela me ama Eu sei que ela me ama Galera, deixa o like Se inscreve no canal E é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau